Oi pessoal, eu sou a Helena Moro e o assunto de hoje é jaqueta de couro. Bom, engana-se quem acha que você só consegue montar um look roqueiro com a jaqueta de couro. Não, não é isso. Eu vou mostrar pra vocês agora como montar um look descolado usando a peça. Bom, a minha primeira lição é, use a jaqueta de couro com mix de estampa. Sabe aquela sua blusinha listrada, aquela sua saia floral que você nunca usa? Então é hora de usar e usar com a jaqueta de couro. Ela serve pra quebrar um pouco toda essa informação visual que você vai trazer no look e deixar ele um pouquinho menos cheguei. Pode usar couro com couro? Claro que pode, tá mais que liberado, gente. Você pode escolher tanto uma saia ou uma calça de couro com uma blusa e fechar com a jaqueta. Tentar não misturar muito as texturas. Se você vai escolher uma saia lisa, use também uma jaqueta lisa. E a minha sugestão é peças monocromáticas. Agora vem a combinação que eu mais gosto. Vestido de gala com jaqueta de couro. Tchan! Dá pra usar sim também, galera. Escolha vestidos mais vazados. Os florais ficam incríveis. Você pode escolher uma jaqueta mais sequinha, com o shape mais afinado. E vestidos fluidos, que nem de princesa. Vai por mim, a combinação vai ficar incrível. E, gente, a jaqueta de couro é tão maravilhosa, que eu tava aqui pensando, que dá pra usar com o que você quiser. Então, assim, escolha uma calça de moletom velha, um pijama. Não, o pijama tem que ser aquele de cetim bonitinho, né? Também não vamos querer sair na rua que nem... não dá. Você pode escolher o que você quiser e ela sempre vai dar um toque mais elegante pra sua roupa. Veja as imagens aí e se inspire. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você saia por aí lindamente desfilando com a sua jaqueta de couro. Semana que vem tem mais. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo! Tchau, tchau!